A Sociedade União Urzolinense organizou com a Clube União o Filarfest. Foi num ambiente familiar e acolhedor que estas duas filarmónicas realizaram, na sede da União Urzolinense, dois concertos para todos os presentes. Este é um intercâmbio musical num sarau de inverno que pretende ter uma continuidade com outras bandas, como nos referiu Bruno Soares, maestro da União Urzolinense. Há um ambiente, acima de tudo, familiar, confortável e tentamos ser agradáveis para todos os que nos visitam e visitam a nossa casa e para sentirem, quando estiverem aqui, que esta casa também é deles, sentirem-se em casa. Este evento surgiu, partiu a iniciativa primeira, partiu por parte da Clube União, em que fazer um intercâmbio e em que eles vinham cá e depois íamos ao topo. E a partir daí tivemos a ideia de dar um nome a este acontecimento, a este encontro das duas bandas. Por que não dar um nome e a partir daí haver continuidade e fazer isto com outras filharmónicas, noutras datas e haver este nome para este evento. E aí ficou a filhar feste e a ver, vamos, com a esperança de haver uma continuidade. Com o novo maestro e direção, é com algumas dificuldades, mas com muito esforço e empenho, que esta tem sido uma boa experiência para Fábio Tencurte. O presidente da sociedade abordou as várias iniciativas atuais da banda, que conta atualmente com 24 músicos e escolinhas da banda. Eu estou aqui há um ano e na direção entrei este ano no dia 15 de janeiro, com um quadro de dificuldades, porque não está fácil vir para uma casa destas. Mas a gente, com esforço e trabalho, a gente tem conseguido. E é bom, está a ser bom. A experiência do presidente. Neste momento a gente está com este intercâmbio de bandas. E foi um ensaio aberto. Estamos também com essa iniciativa de um ensaio aberto para chamar mais gente. Arranjar músicos está muito difícil, mas a gente tem mantido os que tem. Entrou agora, temos a escola de música também, um instrumento, e entrou quatro músicos novos. E veio ajudar a aumentar o número de músicos. Neste momento temos 24 músicos. O repertório apresentado nesta noite pela Fila Harmónica União Urzolinense foi abrangente e pretende ir ao encontro do público e dos músicos. Esta Fila Harmónica conta com um programa anual e também com novos convites para este presente ano de 2023. Passámos desde o passo-doblos dos tradicionais que faz bandas, o repertório de banda, tocámos uma peça de banda sonora de filme, uma coisa mais pop rock também. Tentamos abranger vários estilos musicais, porque também temos diferentes tipos de pessoas a nos ouvir. Temos um convite para ir às flores e temos também outro convite para ir à beira. A gente faz o dia 8, que é o aniversário daqui da casa. Este é sempre o concerto oficial que a gente faz. E fizemos o ano passado, fizemos aqui na festa de Urzolina e tem sido. E agora foi este, do Entre Bandas. E tem sido só este. Neste momento tem sido só. Com a mudança dos tempos, hoje há várias maneiras de ajudar uma casa com uma sociedade união urzolinense que conta com 10 músicos nas escolinhas da música. As portas, essas, estão sempre abertas para receber sócios, futuros músicos e simpatizantes e basta, por exemplo, aparecer nos ensaios abertos porque estas casas só se mantêm com o apoio e a comunidade presente. Contribuírem quando fazemos festas com alguma coisa ou até nos ajudarem. Olha, mesmo quando temos projetos de aquisição de instrumentos, de fardamento, viagens, como por exemplo agora temos a fazer a intenção de viajar até às flores e é uma despesa considerável. As crianças hoje em dia já não têm aquela vontade como a gente tinha quando eram mais jovens de ir para a música. mas pronto, neste momento temos os 10 músicos de escola e devemos tentar manter os 10 músicos que é uma boa ajuda para a nossa banda. É para primeiro aparecerem, estão sempre convidados para verem os nossos ensaios, os ensaios duas vezes por semana. A gente está sempre com as portas já abercam-se para receber músicos e sócios. Isso é o mais importante desta casa, é o convívio e ter gente cá. O Filar Feste na União Uruslinense. 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 Obrigado.